Nós estávamos em fiscalização de rotina, tivemos sinal de parada, o condutor obedeceu e ao fazer uma vistoria minuciosa no veículo, conseguimos localizar a droga que estava escondida no fundo do carro, enrolado com roupas. Dois indivíduos são da região de Caratinga, segundo ele estariam vindo de Muriaé. Uma hora entraram em contradição, chegaram a falar que era mãe um assunto. Dentro do veículo também foi achado mais de mil reais em dinheiro, né Tadeu? É isso, encontramos uma quantidade de dinheiro, eles informaram que é produto de trabalho, mas vai ser apurado posteriormente. Fazemos a condução dos dois indivíduos, mais a droga, mais o veículo, conduzindo para a delegacia para que seja dado início ao processo e apuração dos dois indivíduos.